30 Anos de Forró 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 Filha de engenheiro Dessa vez estou realizando sonhos Já marquei meu matrimônio É com a filha do vaqueiro Eu estou apaixonado demais E não é por filha de engenheiro Dessa vez estou realizando sonhos Já marquei meu matrimônio É com a filha do vaqueiro Viva o nosso forró E viva o nosso nordeste Viva o nosso forró Vê se ligas para mim Vê se ligas para mim Vê se ligas para mim Eu fico todo deguso Orgulhoso e formoso Quando ligas para mim Eu fico todo deguso Orgulhoso e formoso Quando ligas para mim Meu amor Tu nem imaginas Pra chegar uma cartinha De você como demora Vou morar naquela rua Coladinha com a tua Pra te ver de hora em hora Para que não me esqueças Mesmo que nada aconteça Telefona mesmo assim Eu fico todo deguso Orgulhoso e formoso Quando ligas para mim Eu fico todo deguso Orgulhoso e formoso Quando ligas para mim Vê se 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 ligas para mim Eu fico todo deguso Orgulhoso e formoso Quando ligas para mim Eu fico todo deguso Eu fico todo deguso Orgulhoso e formoso Quando ligas para mim Meu amor Nem imaginas Pra chegar uma cartinha De você como demora Vou morar naquela rua Coladinha com a tua Pra te ver de hora em hora Para que não me esqueças Mesmo que nada aconteça Telefona mesmo assim Eu fico todo deguso Orgulhoso e formoso Quando ligas para mim Eu fico todo deguso Orgulhoso e formoso Quando ligas para mim Já faz tanto tempo você me deixou Faz alguma coisa pelo nosso amor Onde quer que eu ande o pensamento diz Perto de você eu sou bem mais feliz Já faz tanto tempo você me deixou Faz alguma coisa pelo nosso amor Onde quer que eu ande o pensamento diz Perto de você eu sou bem mais feliz Viver assim nessa saudade doideira Viver assim nessa saudade doideira Não faz brincadeira com meu coração Volta pra mim que meu carinho é verdadeiro Eu grito ao mundo inteiro essa grande paixão Ah se eu pudesse ter poder Pra lhe trazer no pensamento Se eu pudesse ter você Pra lhe amar nesse momento Ah se eu pudesse ter poder Pra lhe trazer no pensamento Se eu pudesse ter você Pra lhe amar nesse momento Já faz tanto tempo você me deixou Faça alguma coisa pelo nosso amor Onde quer que eu ande o pensamento diz Perto de você eu sou bem mais feliz Já faz tanto tempo você me deixou Faça alguma coisa pelo nosso amor Onde quer que eu ande o pensamento diz Perto de você eu sou bem mais feliz Viver assim nessa saudade doideira Não faz brincadeira com meu coração Volta pra mim que meu carinho é verdadeiro Eu grito ao mundo inteiro essa grande paixão Ah se eu pudesse ter poder Pra lhe trazer no pensamento Se eu pudesse ter você Pra lhe amar nesse momento Ah se eu pudesse ter poder Pra lhe trazer no pensamento Se eu pudesse ter você Pra lhe amar nesse momento Se eu pudesse ter você É ano novo começou janeiro Em seguida fevereiro Só se ouve carnaval Mês de março Mês da santa quaresma Quando todo mundo reza Pra vida espiritual É ano novo Começou janeiro Em seguida fevereiro Só se ouve carnaval Mês de março Mês da santa quaresma Quando todo mundo reza Pra vida espiritual É ano novo Abril e maio Emendece o sertão O tempo frio e moderno Viva Deus Ao inverno Vamos ter mil e feijão Mês de junho Mês de março Mês de março Mês da santa quaresma Quando todo mundo reza Pra vida espiritual É ano novo Começou janeiro Em seguida fevereiro Só se ouve carnaval Mês de março Mês da santa quaresma Quando todo mundo reza Pra vida espiritual É ano novo Começou janeiro Em seguida fevereiro Só se ouve carnaval Mês de março Mês da santa quaresma Quando todo mundo reza Pra vida espiritual Se vê doutor de calça Remendada No meio da moçada Dançando forró De cachecó E chapéu De palha na mão São João É mesmo o maior Se vê doutor de calça Remendada No meio da moçada Dançando forró De cachecó E chapéu De palha na mão São João É mesmo o maior Abril e maio Inverdece o sertão O tempo frio e moderno Viva Deus! É o inferno Vamos ter mil e feijão Mês de junho É medo e animação Em nosso Brasil inteiro Só se ouve sanfoneiro Só se ouve sanfoneiro No forró do São João É ano novo Começo janeiro Em seguida fevereiro Só se ouve carnaval Mês de março Mês da santa quaresma Quando todo mundo reza Pra vida espiritual Se vê doutor de calça Se vê doutor de calça Remendada No meio da moçada Dançando forró De cachecó E chapéu De palha na mão São João É mesmo o maior Se vê doutor de calça Remendada No meio da moçada Dançando forró De cachecó E chapéu De palha na mão São João É mesmo o maior Esse ano vai ser meu Esse ano vai ser nosso Eu boto fé e nesse ano eu aposto Esse ano vai ser meu Esse ano vai ser nosso Eu boto fé e nesse ano eu aposto Quem ficou devendo Esse ano vai pagar Quem não casou Esse ano vai casar Quem não tem casa Esse ano vai comprar Se o carro é velho Esse ano vai trocar Quem não ganhou Dininho Esse ano vai ganhar E quem chorou Esse ano sorrirá De dificuldade Quem passou Não vai passar Vai ser um ano Você pode acreditar Esse ano vai ser meu Esse ano vai ser nosso Eu boto fé e nesse ano eu aposto Esse ano vai ser meu Esse ano vai ser nosso Eu boto fé e nesse ano eu aposto Quem não beijou muito Esse ano vai beijar Vai ser um ano Pra quem quer se apaixonar E quem vendeu almoço Pra poder jantar Comeu sardinha e vai comer caviar Vai ter emprego Pra quem quiser trabalhar Uma poupança Pra pagar o vestibular Que esse ano seja taça da alegria Para brindar a saúde e a vida Quem ficou devendo Esse ano vai pagar Quem não casou Esse ano vai casar Quem não tem casa Esse ano vai comprar Se o carro é velho Esse ano vai trocar Quem não ganhou Dininho Esse ano vai ganhar E quem chorou Esse ano sorrirá Dificuldade Quem passou Não vai passar Vai ser um ano Você pode acreditar Esse ano vai ser meu Esse ano vai ser nosso Eu boto fé e nesse ano eu aposto Esse ano vai ser meu Esse ano vai ser nosso Eu boto fé e nesse ano eu aposto Quem não beijou muito Esse ano vai beijar Vai ser um ano Vai ser um ano Pra quem quer se apaixonar E quem vendeu almoço Pra poder jantar Comeu sardinha E vai comer caviar Vai ter emprego Pra quem quiser trabalhar Uma poupança Pra pagar o vestibular Que esse ano Seja uma taça da alegria Para brindar a saúde e a vida Esse ano Quero paz no meu coração Esse ano vai ser meu Esse ano vai ser nosso Eu boto fé e nesse ano eu aposto Esse ano vai ser meu Esse ano vai ser nosso Eu boto fé e nesse ano eu aposto Me liga, me liga Pra gente conversar, se entender Acabar com essa briga Pra que nenhum de nós possa perder Me liga, me liga Pra gente conversar, se entender Pra gente conversar, se entender Acabar com essa briga Pra que nenhum de nós possa perder Me liga, me liga Pra gente conversar, se entender Pra gente conversar, se entender Acabar com essa briga Me liga, me liga Pra que nenhum de nós Pra que nenhum de nós possa perder Me liga, me liga Pra gente conversar, se entender Me liga, me liga Pra gente conversar, se entender Acabar com essa briga Me liga, me liga Pra gente conversar, se entender Acabar com essa briga Acabar com essa briga Acabar com essa briga Pra que nenhum de nós Pra que nenhum de nós possa perder Me liga, me liga Pra gente conversar, se entender Acabar com essa briga Pra que nenhum de nós possa perder O que aconteceu Foi simplesmente um momento ruim Um amor que é amor Sempre entende essas coisas Mas sempre tem um jeito Mas sempre tem um jeito de estar bem Por isso estou aqui Pra gente conversar Pra que nenhum de nós possa chorar Me liga, me liga Pra gente conversar, se entender Acabar com essa briga Pra que nenhum de nós possa perder Me liga, me liga Pra gente conversar, se entender Acabar com essa briga Acabar com essa briga Pra que nenhum de nós possa perder Ei, mestrinho Pra mim é uma alegria Um prazer imenso Ter você cantando comigo Aqui nos meus 30 anos de forró Muito obrigado, meu pai Pra mim é uma honra muito grande Tá participando Dos seus 30 anos de carreira Cantando essa linda canção Preciso desse seu amor Ai, amor Como preciso Não é fácil viver Sem seus beijos Seu sorriso Não posso ficar sem você Pois viver sem você É viver pra chorar Fala, meu amor Diga, meu amor Que não vai judiar comigo Espera, meu amor Fica, meu amor Então me leva pra morar contigo Preciso Preciso desse seu amor Ai, amor Como preciso Não é fácil viver Sem seus beijos Seu sorriso Não posso ficar sem você Pois viver sem você É viver pra chorar Fala, meu amor Fala, meu amor Diga, meu amor Que não vai judiar comigo Espera, meu amor Fica, meu amor Então me leva Pra morar contigo E onde quer que você vá E onde quer que você vá Seja aonde for Me leva Me leva Me leva Diz de amor Que eu vou Me leva Me leva Me leva Seja como fosse o mundo Se você me leva Eu vou Seja como fosse o mundo Se você me leva Eu vou Preciso Preciso desse seu amor Ai, amor Como preciso Não é fácil viver Sem seus beijos Seu sorriso Não posso ficar sem você Pois viver sem você É viver pra chorar Fala, meu amor Diga, meu amor Que não vai judiar comigo Espera, meu amor Fica, meu amor Então me leva Pra morar contigo Aonde quer que você vá Seja aonde for Me leva Me leva Me leva Diz de amor Que eu vou Me leva Me leva Seja como fosse o mundo Se você me leva Eu vou Aonde quer que você vá Seja aonde for Me leva Me leva Me leva Me leva Diz amor Que eu vou Me leva Me leva Me leva Seja como fosse o mundo Se você me leva Eu vou Me leva Me leva Me leva Me leva Me leva Vou te esperar Naquela estrada Pra se falar Do meu amor Me declarar Pra você ver Que não sou nada Sem o teu beijo Teu carinho Teu olhar Vou te falar Vou te dizer Amor Do meu pena Do meu sofrer Eu vou Procuro por você E você não reconhece Assim meu coração Entristece Já tentei esquecer Mas amar outro Eu não sei Tenta bem que eu tentei Ai Mas não deu Não segurei Ai Tenta bem que tentei Ai Mas não deu Não segurei Vou te esperar Naquela estrada Pra te falar Do meu amor Me declarar Pra você ver Que não sou nada Sem o teu beijo Teu carinho Teu olhar Vou te esperar Naquela estrada Amor Pra te falar Do meu amor Me declarar Pra você ver Que não sou nada Sem o teu beijo Teu carinho Teu olhar Vou te falar Vou te dizer Amor Do meu pena Do meu sofrer Eu vou Procuro por você E você não reconhece Assim meu coração Entristece Já tem que te esquecer Mas amar outro Eu não sei Tenta bem que eu tentei Ai Mas não deu Não segurei Ai Tenta bem que tentei Ai Mas não deu Eu não segurei Eu não sei 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 É estado E bem consigo poder cantar sorrir Viver no paraíso Achar o sol sempre bonito Achar a chuva cristalina Fazer da paz a companheira Amar o verde da campina Eu sou que nem um vento Estou sempre no tempo Adoro balançar Eu quero a menina Tem gosto e feminina Com vontade de amar Meu coração que tanto chora, não vem chegar a hora de poder te encontrar Não vem chegar a hora de poder te encontrar O motorista do Brasil é um guerreiro, enfrenta a luta com uma garra de leão A sua vida é morar pelas estradas, vive passeando e cada vez enquanto vez não É importante, é valioso o seu trabalho, é transportando a produção deste país Ele abastece todo o povo brasileiro, dia e noite o ano inteiro ainda se sente feliz Ele abastece todo o povo brasileiro, dia e noite o ano inteiro ainda se sente feliz Motorista brasileiro, motorista brasileiro Obrigado caminhoneiro, obrigado caminhoneiro Longe de casa e da família o sofrimento, no fim do mês a prestação e tudo mais Ainda tem o nosso amigo do apito, querendo ganhar no grito, pois assim já é demais Bola pra frente, bravo amigo de coragem, nós dependemos desta profissão brilhante Vou desejar glória a Deus nas alturas e paz na estrada aos homens do volante Vou desejar glória a Deus nas alturas e paz na estrada aos homens do volante Motorista brasileiro, motorista brasileiro Obrigado caminhoneiro, obrigado caminhoneiro Essa é uma homenagem do cantor e sanfoneiro Erivaldo de Careira A todos os motoristas brasileiros O motorista do Brasil é um guerreiro Enfrenta a luta com uma garra de leão A sua vida é maravilhada, estrada vive passeando em casa, vez em quando, vez não É importante, é valioso o seu trabalho É transportando a produção deste país Ele abastece todo o povo brasileiro, dia e noite o ano inteiro ainda se sente feliz Ele abastece todo o povo brasileiro, dia e noite o ano inteiro ainda se sente feliz Motorista brasileiro, motorista brasileiro Obrigado caminhoneiro, obrigado caminhoneiro Longe de casa e da família o sofrimento No fim do mês a prestação e tudo mais Ainda tem o nosso amigo do apito Querendo ganhar no grito, pois assim já é demais Bola pra frente, bravo amigo de coragem Nós dependemos dessa profissão brilhante Vou desejar glória a Deus nas alturas E paz na estrada aos homens do volante Vou desejar glória a Deus nas alturas E paz na estrada aos homens do volante Motorista brasileiro, motorista brasileiro Obrigado caminhoneiro Obrigado caminhoneiro São trinta anos de gravação Mais de trinta anos de forró Cantando e tocando, levando alegria E minha safona somos dois num só São trinta anos de gravação Mais de trinta anos de forró Cantando e tocando, levando alegria E minha safona somos dois num só Já cantei, já toquei nesse meu Brasil No sul, no sudeste, no meu nordeste Sou forrozeiro, gosto da zoeira Sou nordestino, cabra da peste Vou cantando e tocando a minha safona Gosto de ver o meu povo feliz Sou Erivaldo de Carira Quero ver a galera pedindo bis Sou Erivaldo de Carira Quero ver a galera pedindo bis Passei noites e noites com a minha safona Cantando o meu forró Pra criar os meus filhos E eles nunca me deixaram só Esse é meu orgulho E agradeço a Deus o destino da gente Erivaldo de Carira e família É mais trinta anos de forró pra frente Erivaldo de Carira e família É mais trinta anos de forró pra frente Ei, eu agradeço a Deus pelos meus trinta anos de forró História que vem de pai pra filhos Seu Maneci do Carira é meu pai Toca doido e eu te baixo Passou pra mim E hoje eu passo pra meus filhos Que estão dando continuidade Essa linda história musical São trinta anos de gravação Mais de trinta anos de forró Cantando e tocando Levanta alegria Eu e minha safona Somos dois e um só São trinta anos de gravação Mais de trinta anos de forró Cantando e tocando Levanta alegria Eu e minha safona Somos dois e um só Já cantei, já toquei Nesse meu Brasil No sul, no sudeste No meu nordeste Sou um forrozeiro Gosto da zoeira Sou nordestino Cabra da peste Vou cantando e tocando A minha safona Gosto de ver O meu povo ao feliz Sou Erivaldo de Carira Quero ver a galera Pedindo bis Sou Erivaldo de Carira Quero ver a galera Pedindo bis Passei noites e noites Com a minha safona Cantando o meu forró Pra criar os meus filhos E eles nunca me deixaram só Isso é meu orgulho E agradeço a Deus O destino da gente Erivaldo de Carira Em família É mais de trinta anos De forró pra frente Erivaldo de Carira Em família É mais de trinta anos De forró pra frente Erivaldo de Carira Em família É mais de trinta anos De forró pra frente Erivaldo de Carira Em família É mais de trinta anos De forró pra frente É mais de trinta anos É mais de trinta anos Saímos de malha doa Uma da madrugada Passamos em riachuelho Tudo bem Sem sofrer nada Quando na pista asfaltada Três cavalos apareceram O motorista brecou Mas mesmo o brecado bateu O motorista brecou Mas mesmo o brecado bateu Na pancada um cavalo morreu O vaqueiro também se cortou E a Kombi fazer redimunho Na batida era rodoviou Todo mundo gritando por Deus No abismo a Kombi capotou Foi rolando de ladeira abaixo Lá no manga que ela parou Foi rolando de ladeira abaixo Lá no manga que ela parou Com o cara ensanguentado Olhei pra o céu e a santa luz Nas estrelas e da lua sagrada Gritei só mesmo Jesus Nos livrou da morte agora Só Deus é quem nos conduz Nós somos sete feridos Quase, quase sete cruzes Nós somos sete feridos Quase, quase sete cruzes Cabelei tudo o que aconteceu Espenou todo o meu carcará Quebrou o pezinho do bem de vir Coitadinho, ficou triste a piar O Zabumba também se amassou A Sampona que não teve nada Viva Deus, estou vivo, estou bom Vou prosseguir com a minha jornada Viva Deus, estou vivo, estou bom Vou prosseguir com a minha jornada Saímos de Malhado A uma da madrugada Passamos em Riachuelo Tudo bem, sem sofrer nada Quando na pista asfaltada Três cavalos apareceram O motorista brecou Mas mesmo o brecado bateu O motorista brecou Mas mesmo o brecado bateu Na pancada um cavalo morreu O vaqueiro talvez se cortou Vi a Kombi fazer edimunho Na batida era rodovio Todo mundo gritando por Deus No abismo a Kombi calfotou Foi rolando de ladeira abaixo Lá no manga que ela parou Foi rolando de ladeira abaixo Lá no manga que ela parou Com a cara ensanguentada Olhei pra o céu e a santa luz Nas estrelas e da lua sagrada Gritei só mesmo Jesus Nos livrou da morte agora Só Deus é quem nos conduz Nós somos sete feridos Quase, quase sete cruzes Nós somos sete feridos Quase, quase sete cruzes Lamentei tudo o que aconteceu Despenou todo o meu carcará Quebrou o pezinho do bem que vi Coitadinha, ficou triste a piar O sabumbado também se amassou A sanfona que não teve nada Viva Deus, estou, viva, estou bom Vou prosseguir com a minha jornada Viva Deus, estou, viva, estou bom Vou prosseguir com a minha jornada Viva Deus, estou, viva, estou bom Viva Deus, estou, viva, estou bom Fui na sombra da jaqueira, certo de rever meu bem Esperei a tarde toda, por fim não chegou ninguém Sem meu amor o meu viver é triste Nada mais existe, nem sei onde vou Sem meu amor o meu viver é triste Nada mais existe, nem sei onde vou Passei a noite sonhando, no outro dia cedinho Fui correndo na jaqueira, encontrei um bilhetinho Dizendo assim, nada mais existe Meu viver é triste, sem o teu carinho Dizendo assim, nada mais existe Meu viver é triste, sem o teu carinho Adeus querida jaqueira, não sei quando eu voltarei Sempre me guardo em segredo, de ti não esquecerei Sem meu amor o meu viver é triste Nada mais existe, nem sei onde vou Sem meu amor o meu viver é triste Nada mais existe, nem sei onde vou Fui na sombra da jaqueira, certo de rever meu bem Esperei a tarde toda, por fim não chegou ninguém Sem meu amor o meu viver é triste Nada mais existe, nem sei onde vou Sem meu amor o meu viver é triste Nada mais existe, nem sei onde vou Passei a noite sonhando, no outro dia cedinho Fui correndo na jaqueira, encontrei um bilhetinho Dizendo assim, nada mais existe Meu viver é triste, sem o teu carinho Dizendo assim, nada mais existe Meu viver é triste, sem o teu carinho Adeus querida jaqueira, não sei quando eu voltarei Sempre me guardo em segredo, de ti não esquecerei Sem meu amor o meu viver é triste Nada mais existe, nem sei onde vou Sem meu amor o meu viver é triste Nada mais existe, nem sei onde vou Ei, coisa boa Eu quero agradecer a Josiana de Josa Por ela estar participando Desta alegria maravilhosa dos meus 30 anos de forró Obrigado, moça do forró Imortalizar a jaqueira, que é a nossa história, mestre É uma honra, Deus lhe abençoe Foi bom demais pra mim te amar Embora leve no peito uma dor Valeu a pena sonhar Foi uma pena acabar O que a gente nem começou Você mentiu, me enganou Dizendo que seu amor Não era de mais ninguém Juro que acreditei Contudo me apaixonei Pelo seu jeito também Na vida nada é perdido Pra tudo tem um sentido A gente tem que aprender Não sei por que eu estou chorando Sofrendo tanto pensando O tempo todo em você Não sei por que eu estou chorando Sofrendo tanto pensando O tempo todo em você Foi bom demais pra mim te amar Embora leve no peito uma dor Valeu a pena sonhar Foi uma pena acabar O que a gente nem começou Foi bom demais pra mim te amar Embora leve no peito uma dor Embora leve no peito uma dor Valeu a pena sonhar Foi uma pena acabar O que a gente nem começou Você mentiu, me enganou Dizendo que seu amor Não era de mais ninguém Juro que acreditei Contudo me apaixonei Pelo seu jeito também Na vida nada é perdido Pra tudo tem um sentido A gente tem que aprender Não sei por que eu estou chorando Sofrendo tanto pensando O tempo todo em você Não sei por que eu estou chorando Sofrendo tanto pensando O tempo todo em você Não sei por que eu estou chorando Sofrendo tanto, pensando o tempo todo em você Não sei por que eu estou chorando Sofrendo tanto, pensando o tempo todo em você Então, 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 pensando o tempo todo em você Olha isso Então, pensando o tempo todo em você Olha isso Olha isso aqui tá muito bom Olha isso aqui Olha isso aqui Quem é Então, pensando o tempo todo em você Então, pensando o tempo todo em você É que as pedra Então, pensando o tempo todo em você 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 Mais uma festa que se vai Uma saudade que se vai Uma saudade que se vai Uma saudade que se vai O candeeiro se apagou, o forró se acabou E você nem me deu bola O candeeiro se apagou, o forró se acabou E você nem me deu bola Faz isso não coração, não jude e deu Se não o ano que vem, vou arranjar outro alguém Que dança o forró, mas eu Se não o ano que vem, vou arranjar outro alguém Que dança o forró, mas eu Ei, mestre do acordeon, vamos convidar seu banho da vodka, eslova A mistura que eu gosto, pra gente ir na casa de forró, cariri, fazer o que, mestre? Dançar um forró borretado, forró de lascar o canto Eita, com essa alegria, vamos homenagear os grandes forrozeiros do Brasil Mestre Dominguinhos Salve Dominguinhos, grande pessoa, ótimo músico, excelente artista, deixou seu legado Ei, João Silva, grande compositor, enjota o banqueiro do sertão Simbora menino, muito obrigado minha gente, muito obrigado meu povo Uauuuu